Uma estrela com um confirmamento Pra iluminar um pensamento Pra iluminar uma missão Uma bebê na garantia Árvores plantadas no cimento E o meu perfume na rosa dos ventos E o meu perfume na rosa dos ventos E o meu perfume na rosa dos ventos Um novo vento Cartaz de amor No meu perfume na rosa dos ventos E o meu percurso nesse universo E o meu percurso nesse universo E o meu percurso nesse universo Nas horas em sempre Minha dor não tem mais cabimento É no teu corpo que eu me oriento É no teu corpo que eu me oriento É no teu corpo que eu me oriento vad tranhe a120 É no teu corpo que eu me oriento Casa, comida e um milhão por mês Casa, comida e um milhão por mês Casa, comida e um milhão por mês